Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação pra você ficar por dentro. Todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixa o seu like que é importante demais. Deixa o seu comentário também, que na medida do possível eu respondo todos os comentários aqui. Nos nossos vídeos, no vídeo de hoje, nós temos bastante coisa pra poder falar. Vamos falar de Tomate, o menino que se destacou na copinha, tá chegando no Botafogo de futebol e regatas. E isso tem uma sinalização, isso tem uma sinalização importantíssima que eu vou trazer aqui pra você. Oscar Romero rejeitou proposta de três clubes do Brasil e tá fechando com o Botafogo. Vou trazer uma matéria pra vocês que saiu ainda há pouco, às 13 horas, no Jornal O Dia. Matéria quentíssima do Jornal O Dia. E vamos trazer aqui uma análise sobre o primeiro gol do Matheus Nascimento. Em cima do primeiro gol, o movimento que o Matheus Nascimento fez. O Matheus Nascimento se antecipou antes da bola chegar nele. Ele já sabia o que iria fazer com a bola. A gente vai fazer essa análise em cima do primeiro gol do Matheus Nascimento nos profissionais na temporada de 2022. Assim que o Matheusinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Matheusinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! E a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é pra falar do menino Tomate, isso mesmo, o goleiro do Andirá, que se destacou na copinha, fechou o gol contra o Atlético Mineiro e fechou o contrato com o Botafogo. Chega por empréstimo ao Botafogo. Vou ler a matéria aqui pra gente trocar uma ideia sobre essa situação. Detalhe, galera, tem um apontamento interessante com a chegada desse jogador no Botafogo de futebol e regatas. Andirá confirma empréstimo de Tomate para o Botafogo. O goleiro se apresenta já nessa quarta-feira. O Tomate tá chegando hoje já, vai ser apresentado hoje com a camisa do Fogão. Sivaldo Neri, diretor de futebol do Andirá, confirmou que o goleiro Tomate acertou o contrato com o Botafogo de empréstimo por uma temporada. O jogador se apresenta nesta quarta-feira no estádio Newton Santos e irá atuar pelo Sub-20. Vamos assinar o contrato de empréstimo. Ele vai por empréstimo de um ano com o Botafogo. E depois do Botafogo tem o direito de compra dele ou não. Se ele quiser comprar, ele compra. Se quiser empréstimo mais um ano, vamos conversar, afirmou Silvaldo ao GE. Destaque do Andirá na Copa São Paulo, Tomate renovou o contrato com o clube acriano até o fim de 2023. Ele viralizou na Copinha no jogo contra o Atlético Mineiro ao ser substituído antes de um pênalti depois de efetuar grande defesa e se emocionar na beira do gramado. É isso aí. O garoto tem talento. O Atlético Mineiro também estava querendo o garoto. Tinha outro clube, se não me engano, era o Bragantino. Estava querendo o Tomate por empréstimo. E o Botafogo conseguiu vencer a concorrência desses dois clubes e trazer esse menino para atuar no Sub-20. Dependendo da atuação dele no Sub-20, o Botafogo tem o direito de compra. Ele já veio com o passe fixado e o Botafogo tem o direito de compra. Assim como o Botafogo fez com várias promessas do Sub-20. Vários jogadores do Sub-20 que estão hoje aí sendo até utilizados no profissional chegaram da mesma maneira. Vou usar aqui como exemplo só o Kaique. O próprio PV que saiu foram jogadores que o Botafogo foi buscar em outro clube e depois o jogador entregou dentro de campo e o Botafogo exerceu o direito de compra como fez com o PV e já até negociou o PV para o Internacional. Então a base do Botafogo tem muito bem feito esse trabalho de peneiragem, de olhar jogadores novos e talentosos em base de outros clubes e conseguir trazer para o Botafogo. É um trabalho importante que a galera lá do Tiano, que a rapazeira da base, faz no Botafogo de futebol e regatas. Tomate vai ser apresentado hoje, nessa quarta-feira, no estádio Nilton Santos. Mais um capítulo da história Oscar Romero no Botafogo de futebol e regatas. O jornalista turco, meu irmão, está toda hora trazendo novidades sobre jogadores que o Botafogo pode contratar. Sendo que hoje teve uma matéria no jornal O Dia. Vou deixar aqui a matéria na descrição do vídeo. Se você quiser ler a matéria, é só clicar no link e ir lá e ler a matéria no jornal O Dia. Ainda há pouco, uma hora da tarde, trouxe essa informação. A gente vai ler aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto de Oscar Romero. Vamos lá. Matéria de O Dia, hein? Botafogo vence concorrência de três clubes brasileiros e fica perto de anunciar ex-jogador do Racing. É, ó, que horas que saiu essa matéria? Publicada dia 9 de 2 de 2022, 13 horas e 6 minutos. Ainda há pouco, meu irmão. Rio, após indas e vindas, o meia Oscar Romero está perto de acertar com o Botafogo. De acordo com informações do jornalista turco, o paraguaio atraiu o interesse de três clubes do país, mas sinalizou positivamente com a proposta do clube de general severiano. Mas sinalizou... Se liguem, galera. Mas sinalizou positivamente com a proposta do clube de general severiano. Então já foi feita uma proposta? Ele recebeu uma proposta? Vamos lá, vamos continuar lendo. De acordo com informações do jornalista, Romero chegou a um acordo salarial com o Botafogo e deve assinar contrato de dois anos. Em processo de transição para a SAF, o Glorioso demorou um pouco para realizar a proposta pelo paraguaio, mas acabou fazendo. Olha aí, hein? Em processo de transição para a SAF, o Glorioso demorou um pouco para realizar a proposta pelo paraguaio, mas acabou fazendo. Então o Botafogo realmente fez essa proposta, segundo essa matéria aqui no jornal O Dia. Com 29 anos, o meia já defendeu clubes importantes da América do Sul, como o Serro Portenho, Rossi, San Lorenzo. Romero também teve uma experiência no futebol espanhol pelo Deportivo Alavés e também na China. O Botafogo será seu primeiro clube no Brasil. Galera, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Seguinte, rapaziada. Será que o John Textor liberou essas contratações? Porque a gente para para analisar, tinha tudo sido travado, né? Algumas semanas atrás, duas semanas atrás, o Botafogo travou todas as negociações, inclusive as negociações de jogadores da Copinha, de jogadores que chegariam para o Sub-20. Tudo foi travado, não é verdade? Agora o Tomate chegou. A gente acabou de ler a informação que o Tomate vai chegar no Botafogo, foi contratado e vai ser apresentado hoje com a camisa do Botafogo. Então isso sinaliza o quê? Que as contratações foram liberadas. Aí hoje também a gente recebe essa informação que o Botafogo fez essa proposta para o Romero e o Romero gostou da proposta e está muito próximo de assinar com o Botafogo. Parece que o John Textor sinalizou positivamente para essas contratações e agora, quem sabe, aí nos próximos dias ou hoje mesmo, a gente pode ter a confirmação do primeiro reforço de verdade na era John Textor no Botafogo de futebol e regatas. Agora nós vamos fazer uma análise aqui, rapaziada. É em cima do gol do Matheus Nascimento, o primeiro gol do Matheus Nascimento. A gente vai ver os movimentos que o Matheus Nascimento fez, a inteligência do garoto. Antes dessa bola chegar no Matheus Nascimento, ele já sabia o que ia fazer. Ele só executou o movimento e o movimento deu muito certo, funcionou e ele conseguiu fazer um golaço abrindo o placar segunda-feira contra o Nova Iguaçu no estádio Nilton Santos. Matheusinho, coloca o vídeo da análise, meu filho. Fala, galera. Beleza? A gente vai fazer a análise do gol, do primeiro gol do Matheus Nascimento nessa temporada, no gol contra o Bangu. A inteligência do menino, rapaz, que olha três vezes para o zagueiro do Nova Iguaçu quando ele percebeu que o zagueiro estava longe. Ele deu uma balançada de corpo, só essa balançada de corpo ele tirou o zagueiro. O zagueiro não conseguiu mais se recuperar, tanto que na hora do chute dele, o zagueiro nem esticou a perna para poder tentar bloquear porque já estava longe. Já era tarde demais. Então foi uma jogada muito inteligente do Matheus Nascimento e a gente vai analisar essa jogada aqui. Vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar aqui. Presta atenção quantas vezes ele vai olhar para trás. Ele vai olhar para o posicionamento do zagueiro do Nova Iguaçu. Vamos lá. A uma, duas e antes de receber a bola, três. A balançada. Essa balançada que ele dá para o fundo, como se fosse para a linha de fundo, o zagueiro está muito distante. Então quando ele deu essa balançada, o zagueiro caiu para o lado direito dele. Já era. Quando o Matheus girou para o lado esquerdo, para dentro da área, não teve como mais ele se recuperar. Presta atenção só. Olha lá. Já foi. Girou. Você presta atenção que o zagueiro, ele não chegou nem a esticar a perna para poder tentar bloquear o chute do Matheus Nascimento, porque já estava longe, não tinha mais como. Ele não esticou a perna lá. Ele deu uma passada simples e não esticou a perna. Um golaço do menino, muita inteligência, muita velocidade. Antes dessa bola chegar no Matheus Nascimento, ele já sabia o que iria fazer. Quando a bola chegou, ele só executou o movimento e fez o primeiro gol do Fogão. Mais uma vez, agora sem eu falar, só deixando o gol rolar para a gente poder curtir esse momento maravilhoso do Matheus Nascimento com a camisa do Fogão. Vamos lá. É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele, Matheus Nascimento, camisa 90! Golaço do garoto, golaço! Uma ginga de corpo, já tirou o zagueirão, chapou bonito, 1x0 o Fogão, abriu o placar, o Matheus Nascimento, depois fechou o placar também com aquele gol de litra, que depois a gente traz aqui para fazer uma outra análise em cima desse gol. Valeu, rapaziada! Tomo junto, fique com Deus! Valeu! Show de bola, né, rapaziada! O garoto é muito inteligente, deu uma balançada de corpo, já tirou o zagueiro, chapou bonito, fez o Fogão ganhar esse jogo. Na segunda-feira, jogo complicado contra o Novo Iguaçu. Boa quarta-feira para você! Quarta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu continue guardando a sua casa, te protegendo, te abençoando, abençoando os seus. Lembre-se, Deus é bom demais o tempo todo. Forte abraço! Valeu, rapaziada! E aí Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Ooooooo! Boa!